Perigo Perigo Tinha que vir um sensor Pra desligar a minha cara A minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu pra sair juntando E no meu telefone Tinha que ter um sensor Pra desligar a minha cara Na minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço do meu coração pra sair juntando Tem pedaço do meu coração pra todo canto Tem pedaço do meu coração pra todo canto Tô obrigado Brasília Beijo gente Obrigado, obrigado Cara, imagina velho